Pessoal, estou com mais uma fazenda à venda em Goiás, fazenda na região norte do estado. Uma ótima oportunidade. Fique atento com o valor do investimento. Esse valor é só aqui pelo canal Tec 2 Agro. Uma fazenda de médio para grande porte para gado e lavoura. E uma boa parte dela planta lavoura. Aqui é possível trabalhar com gado, soja, milho, sorbo e outras culturas. Fique até o final do vídeo e confira a descrição e o valor do investimento. Tranquilo pessoal? Tudo bem com vocês. Caso queira vender sua fazenda, sítio ou chácara ou divulgar sua marca ou produto rural em nosso canal, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está fixado na tela do vídeo. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp, outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, como nosso canal é novo e para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like. Não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente pra você. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. Para você que quer uma fazenda de dupla aptidão, essa é a fazenda. Essa fazenda é muito boa e está com um valor muito bom. No momento está com pecuária e lavoura. Marque uma visita e venha conferir. Coletânea de e-books agronegócio e agricultura de precisão. Vai lá e aproveite essa oferta. Link na descrição e fixados nos comentários. Fazenda à venda de 340 alqueres no município de Porangatu, Goiás. Vamos para a descrição da fazenda, venha e confira comigo. Benfeitorias da propriedade. São 3 casas, poço artesiano, caixa d'água-taça, são 2 currais, corredores e várias divisões de pastos. Área total. 340 alqueres goiano, 1.645,6 hectares. Área aberta. 250 alqueres, 1.210 hectares. Área nativa e reserva legal. 66 alqueres, 320 hectares. Tipo de pastagens. Capins braquearão e andropogo. Topografia. Plana e partes onduladas. Altitude. 390 metros em média. Tipo de solo. Terra mista, agilosa e avermelhada. Recursos hídricos. Um córrego médio e mais de 18 represas. Índice pluviométrico. 1.571 milímetros em média. Distâncias e logística. Ucos minutos de Porangatu. 420 quilômetros de Goiânia. 415 quilômetros de Palmas, Tocantins. 409 quilômetros de Brasília. 70 quilômetros do Calcário. Pessoal, estou com uma ótima fazenda em Santana do Araguaia no sul do Pará. Confira no Cades no canto superior direito. Vai lá e dar uma olhadinha que show de fazenda. Documentação. Escritura pública. Geo e car. Dívidas. Não informado. Valor da propriedade. 120 mil reais por alqueires. Esse valor pode ser alterado sem aviso prévio. Confira na descrição ou me chame no WhatsApp. Para o valor atualizado fora desse período. Forma de pagamento. Prazo não muito longo a combinar. Observações. Fazenda muito rica em água e tem uma logística muito boa. Fica em um importante polo regional do norte do estado de Goiás. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente. Se possível compartilhe com um colega. Com a sua colaboração faço esforço para postar vídeos diariamente. Desde já, agradeço e que Deus abençoe você e sua família. Beleza pessoal. Cote comigo a nutrição do seu rebanho. Aqui tem o melhor preço de produto Tortuga. Confira. Cote comigo a nutrição do seu rebanho.